Dia de decisão sem praticamente nenhuma movimentação de torcedores ao redor do estádio olímpico. A catraca quase que solitária registra apenas a presença de 374 vilanovenses pagantes para a final da Copa Verde entre Vila Nova e Paissandu. Mas não faltou confiança dos mais apaixonados. Vamos tentar 6x0 e ganhar nos pênaltis. Tá com essa empolgação toda? Uai, tem que acreditar, né? Se nós não acreditar, quem que vai? Como se diz, vamos acreditar sempre, né? Já perdemos lá, né? Mas vai acontecer um milagre aí, viu? Vamos ganhar, né? Fazer o papel que deveria de casa. O Vila Nova entra em campo, precisando reverter o 6x0 da partida de ida. Mas com apenas dois minutos de jogo, o Paissandu mostra que não está para brincadeira e carimbo travessão. A pressão é tanta que precisou apenas de um vacilo para abrir o placar. Falha da defesa vilanovense dentro da área. A bola fica com quem? Nicolas, que não perdoa e faz o primeiro. 1x0. Em campo, o time do Vila Nova continua errando bastante. Em dificuldades de chegar ao ataque. E quando chega, Henrique Almeida consegue invadir a área e chutar forte. Diogo Silva evita o empate. Nesse lance, teve uma pequena confusão. O árbitro dá falta em Léo Gama e expulsa Edilson do Paissandu. O VAR é consultado e o cartão anulado. E Léo Gama é quem leva o amarelo. O Paissandu continua melhor em campo. Contra-ataque rápido, Exli Garcia encontra Juan Ribeiro, que também tenta o dele. O Vila Nova busca equilibrar a partida. Estevam escapa pela direita. Cruza rasteiro na entrada da área para João Vitor chegar batendo, mas manda por cima do gol. Agora, nessa confusão entre Naninho e Henrique Almeida, na entrada da área, a bola sobra para Estevam, que também desperdiça. O Paissandu investe no erro vilanovense. Nicolas rouba a bola dentro da área. Encontra João Oliveira com liberdade para marcar o segundo. 2 a 0. Antes do intervalo, João Lucas arrisca. Chuta forte de fora da área para Diogo Silva mandar para fora. O jogo recomeça sem nenhuma novidade, com o Paissandu jogando para cima. Kevin, pela esquerda, consegue cruzar para Nicolas, arriscar de cabeça para fora. O Vila Nova se arrasta em campo. E quando Marcos Rondon domina a bola pela direita, chuta no ângulo, forçando a boa defesa do goleiro Diogo Silva. O time continua tentando o gol de honra. Henrique Almeida recebe, encara a marcação e chuta forte, acertando a rede pelo lado de fora. Aí, nesse contra-ataque, Edinho pela direita, na cara do gol, tenta. A bola sobra para Vinícius Leite, que não perdoa e amplia para o Paissandu. 3 a 0. E para acabar de vez, bola longa para Edinho. Ele dá um chapéu em Vitor Hugo e manda para as redes, fazendo um belo gol. 4 a 0. O melhor mesmo é acabar logo essa reportagem. Fim de jogo, Paissandu, tetracampeão da Copa Verde. Essa foi a maior goleada agregada na história do clube numa final de competição. Dez gols. Quase um gol para cada jogador do Paissandu que estava em campo. Agora é recolher os cacos para tentar se reorganizar para a segundona do Brasileiro. Eu tenho certeza que o Frontini, se tivesse um orçamento, ele gostaria de ter outros atletas também aqui, encorpando mais nosso grupo, às vezes podendo fazer um investimento maior. Então, a gente tem que ponderar essas coisas e dividir as responsabilidades. E nesse momento a gente assume também, junto com ele, algumas contratações que não deram resultado. Vai ter essa reformulação, vão chegar novos atletas, a gente já está olhando algumas coisas, algumas situações. E a equipe do Paissandu levanta o troféu de campeão e quebra o silêncio do estádio. E a equipe do Paissandu levanta o troféu de campeão e quebra o silêncio do estádio.